Deus é a minha salvação, então hoje é dia de eu olhar para mim mesmo e dizer meu Senhor e meu Deus, eu estou perdido, eu estou mergulhado no pecado, eu estou mergulhado na tristeza, eu estou mergulhado na angústia, eu estou mergulhado no ódio, eu estou buscando a felicidade em muitos lugares e não estou encontrando essa felicidade mas hoje eu venho a ti Jesus, eu sei que esse nome tem poder, repita para você mesmo, Jesus, Jesus, salva-me Senhor, liberta-me Senhor, de todas as prisões que eu estou vivendo, de todos os meus pecados, de todas as trevas interiores de todas as trevas exteriores, eu quero hoje Senhor Jesus, proclamar o Seu Senhorio em minha vida, nesse novo milênio, nesse novo ano, nesse novo século que se inicia o Senhor me conhece, o Senhor sabe a minha fraqueza, o Senhor conhece meus pecados, o Senhor conhece minhas angústias, as minhas ansiedades o Senhor me conhece por inteiro, e o Senhor sabe Jesus, que eu não tenho merecido chamar Deus de Pai, porque eu tenho sido um péssimo filho eu não estou deixando me conduzir pelo Espírito, eu não estou vivendo na bênção, eu estou vivendo na desgraça eu estou vivendo nas trevas, eu não acendo a minha luz e ainda apago a dos outros Senhor Jesus, como aqueles pastores, hoje eu preciso ter esse encontro contigo eu preciso ter esse toque do Seu coração no meu coração eu preciso, porque eu quero assumir Jesus, esse compromisso hoje de proclamá-lo de fato como o Senhor da minha vida e de colocar-me inteiro Senhor, como o Seu servo eu quero Senhor, deixando-me conduzir pelo Teu Espírito Santo ser um profeta e um sinal do Teu amor nesse milênio que inicia na minha casa, na minha cidade lá no meu grupo de amigos Senhor há tantos que vivem ao meu redor tantos que estão vivendo nas trevas Senhor tantos que estão mergulhados nessas trevas e hoje o Senhor me convida a essa vida nova a essa proclamação do Seu Senhorio mas eu tenho muitos outros senhores por isso Jesus, eu quero renunciar a todos os falsos senhores que até hoje dominaram em minha vida eu renuncio hoje para reassumir o meu batismo eu renuncio livre e conscientemente ao demônio, autor e princípio do pecado eu quero renuncio eu quero renuncio eu tenho тоже eu RICOL DO RICOLO eu quero renuncio e aí eu quero renuncio que eu vou renuncio para afinc minutes eu tenho eu eu Obrigado.